O clima de som se espalha no ar Pessoas parecem logo no poder do olhar A gente já sente que chega no Natal Onde a coro do mundo é irmão Os velhos amigos que não se abraçaram Os velhos morreram e os velhos morreram E a gente já sente que chega no Natal Fazendo um beijo no meu Quando o Senhor morreram Os velhos morreram Os velhos morreram A gente já sente que chega no Natal Onde a coro do mundo é irmão Amém. 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 Amém.